Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim trazer um filme antigo pra vocês do Alfred Hitchcock Bom, o filme se chama Festim do Diabo e foi um dos melhores filmes do Hitchcock que eu vi A trama do filme é muito boa, eu acho que o filme foi baseado numa peça de teatro, se eu não me engano No filme a gente tem no elenco o James Stewart, que ele praticamente é um dos atores mais cogitados pelo Hitchcock na época E o diretor do filme é Alfred Hitchcock, meu diretor de cinema favorito O gênero é de suspense, um suspense muito bem bolado E o ano do filme é de 1948 O filme acontece em um cenário só, que é o apartamento desses dois amigos E a trama acontece toda ali, tudo ali Então você tem que ter posicionamento do pessoal direitinho Pra você não cortar as falas de outra pessoa Então foi bem difícil você fazer um negócio assim, todo mundo, num cenário só No começo do filme a gente ouve um grito e estão dois amigos, estão meio que botando algo dentro de um baú Obrigado avião Obrigado avião, porque a gente tá muito feliz hoje, estamos gravando 300 vídeos hoje Dois homens pra poder se safar de um assassinato, eles escondem o corpo dentro de um baú No seu próprio apartamento Um... os dois amigos, né, eles moram junto, que é o Philip e o Brandon O Brandon é todo aquele descolado, que se impôs a cometer o assassinato E o Philip é mais tranquilo, ele toca música clássica E ele não queria cometer o ato de assassinato Então eles já iam dar uma festa E convidam os parentes e pessoas conhecidas do morto Isso que foi o mais bizarro, né Eu achei isso muito louco Você mata a pessoa e convida parentes e amigos próximos pra dar uma festa O Sr. Cadel, que é um professor universitário, ele deu aula pro Philip, pro Brandon e pro Kennedy É uma pessoa que intriga o Brandon O Brandon, ele se baseou numa história pra cometer esse assassinato Então ele fez umas pesquisas pra poder cometer o assassinato do cara lá E você depois descobre algumas coisas, assim, que fizeram ele a cometer esse assassinato Nada que é justificável Não, o Sr. Cadel fala de assassinato na festa e que tipos de pessoas devem morrer E eles discutem muita filosofia no filme Tipo Nietzsche, é o principal, o principal filósofo que eles falam é o Nietzsche E entre outros Então o Sr. Cadel já começa a juntar algumas peças do que tá acontecendo Do jeito que os dois estão se portando na festa E uma parte do filme, cara, meu coração começou a disparar Eu falei, meu Deus, vou até atar cardíaco aqui Porque eles vão ser pegos Alguma coisa muito ruim vai acontecer com o cara Então alguém está prestes a desvendar tudo A descobrir quem foram os assassinos e o assassinado Então o Brandon não deixa explicações sociais assim Ele bota uma filosofia E ele meio que culpa a outra pessoa É tipo, por você ter feito tal coisa E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado assim da minha crítica desse filme Eu gostei muito desse filme, sério Eu assisti no Telecine Porque estava passando, tipo, alguns filmes do Hitchcock E eu parei a minha vida pra poder ver alguns filmes que eu nem tinha visto ainda Esse era um deles E é um filme que eu recomendo muito, gente, sério Entrou pro meu top 5 do Hitchcock, sério E as aparições do Hitchcock, né Que são ótimas Tipo, você às vezes nem... Você sabe que o Hitchcock vai aparecer nos filmes dele O filme Hitchcock aparece atravessando a rua E um cartaz neon reflete o apartamento onde está sendo cometido o assassinato Então foi uma jogada muito maneira, assim Pra tirar o Hitchcock e pra introduzir já o filme Então, gente, é isso Escrevam aqui nos comentários qual filme vocês querem ver Alguma crítica, alguma curiosidade Saber alguma coisa do que rolou nos bastidores Que é muito bom também Não esqueçam de clicar no gostei Se inscreve aqui no canal Um beijo pra todo mundo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau